Na verdade, nem muita gente sabe sobre ele. É a hipoxia feliz, que é uma condição silenciosa que tem chamado a atenção dos médicos com relação aos pacientes que estão infectados com o novo coronavírus. E a nossa repórter Liliane Raquel está ao vivo com o médico pneumologista que vai explicar sobre esse assunto. Boa tarde, Lili. Boa tarde, Desirê. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Vamos entender direitinho o que é essa condição, tá certo? O Alexandre, o doutor Alexandre, já está aqui do meu lado para explicar bem direitinho para a gente. Doutor, primeiro vamos explicar para o pessoal o que é essa condição. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Desirê. Vamos imaginar, vamos lembrar, fácil de perceber, que os pulmões é o responsável por receber o ar que vem da garganta para baixo e daí através desses pulmões chega o ar no sangue. Quando esse sangue está rico de oxigênio, que é o normal da gente, isto é o saudável. O que é que pode acontecer? Na preferência das doenças do trato respiratório. Esses pulmões, eles vão estar inflamados. Então, essa chegada do ar ainda acontece, mas quando esse ar que leva o oxigênio não consegue passar dos pulmões para o sangue, isso gera uma queda desse oxigênio, que é doença, o que não é legal. E aí, essa queda desse oxigênio no sangue, a gente chama de hipóxia, ou seja, baixa de oxigênio no sangue. O oxigênio é a nossa, digamos, nossa arma principal para que o nosso organismo esteja saudável. O que é que acontece, por exemplo, agora no Covid? Os pulmões vão estar muito inflamados. Então, o ar chega e quando esse ar chega, não consegue, tem uma barreira e não passa para o sangue esse oxigênio. E aí, por exemplo, Liliane, essa baixa desse oxigênio dá o que hoje algumas pessoas estão chamando de hipóxia feliz, que de feliz não tem nada. Que está ligado, inclusive, a Covid-19, é isso? Exatamente. Fortemente ligada ao Covid-19 atualmente, mas existem outras doenças menos conhecidas que também podem dar essa mesma queixa. Ou seja, baixa de oxigênio no sangue, neste momento específico, porque os pulmões estão inflamados e esta inflamação, por consequência, dá essa denominação. E aí, doutor, quais são alguns sintomas? Só para o pessoal ficar aí em alerta, né? Para a hora de procurar ajuda. Quando a gente está falando de Covid, e aí o telespectador vai lembrar que os pulmões estão inflamados, esse ar entra, mas não passa, essa queixa do paciente pode ser muito pobre. A pessoa que já teve Covid vai lembrar. Quantas vezes não teve uma tomografia com muita inflamação, o doutor disse que o oxigênio estava baixando, usava aquele oxímetro e mostrava que o oxigênio estava baixando, e ele vai lembrar que não tinha queixa nenhuma. Ou seja, a doença nessa fase inicial é de pobre queixa, pobre sintoma, e daí esse oxigênio baixa, a pessoa não senta até diz, não, eu não vou para o hospital, eu não estou precisando de oxigênio, eu não estou me sentindo mal. E às vezes ele espera em casa, e quando esse oxímetro detecta que há uma queda de oxigênio no sangue, logo hipóxia, este já está numa fase avançada da doença. Esperar, esperando uma dor maior no peito, um desconforto de respiração, uma queixa de tontura, um mal estar inespecífico, já pode ser, vai estar aguardando momentos mais agressivos ainda da doença, inclusive com chance de morrer dentro de casa. Seria um dos riscos dessa condição, né? Com certeza, é um dos riscos maiores, é a fatalidade de ela existir, a pessoa mal perceber e automaticamente pagar o preço com as complicações dentro de casa, inclusive com a morte. E aí, doutor, qual é o conselho para as pessoas? O que é que precisa ser feito nesse momento? Qual é o tratamento? Na verdade, o tratamento é evitar que a coisa se estenda dentro de casa sem um suporte profissional médico. Todo mundo que está assistindo agora, eventualmente com queixas de covid, uma febre, dor de garganta, mal estar em específico, uma coriza, um incômodo diferente, às vezes até uma diarreia, uma dor pelo corpo, essa pessoa deve ir ao médico, ter certeza do diagnóstico e aí, então, sob orientação médica, obter os seus encaminhamentos que podem ser feitos dentro de casa. Algumas dessas, inclusive, como eu falei agora, com acompanhamento da oximetria, que vai exatamente nos antecipar para que não só venha descobrir quando já estiver muito avançado, ou seja, novamente, a prevenção, antecipar essas complicações, é a melhor da arma para que a gente não gere as piores dos acontecimentos. Doutor, muito obrigada pelas informações e pela participação. Boa tarde. É isso, Liliane e Raquel, para com você.